E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo sobre eletrônica. Coisa grande hoje. Então, o pessoal da Banggood mandou isso aqui faz uns 5 meses, chegou agora. Uma câmera térmica. O que é isso? É uma câmera que você vê o calor das coisas. É isso aí. Quem assistiu Predador já viu isso aqui, que ele tem visão térmica também. Lembra? Mas não funcionou no segundo filme, lá no frigorífico, ele mudou para ultravioleta. O segundo filme é melhor que o primeiro. Mas vamos lá. Caixinha boa, só não tem o nome da marca. Não tem a marca. Tem as características aqui, não tem site, não tem a marca, não tem nada. Só fala que é rosa. A caixa, e a câmera também, imita um pouquinho as câmeras da FLIR. Olha que legal. Vem o troço aqui para colocar nesse negocinho aqui. Muito boa a descrição minha. Para você carregar isso aqui nessa bolsa. Olha que legal. Certo? É só isso mesmo. Na caixa. Acabou a caixa. Manoel. 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 Em inglês. Tem algumas coisinhas aqui, mas é pouca. Dei um pouquinho. O básico mesmo. Certo? Vamos abrir aqui. Não tem mais nada. Tem uma bolsinha aqui. Mais nada aqui. Tá aqui. Câmera térmica, vamos chegar mais perto. Os botõezinhos. Aqui é o visor. Os botões para cima, para baixo, para o lado. Menu e Select. E aqui é para tirar foto. Tem nome de série. Parece boa. Parece boa. Vamos lá. Aqui em cima. Cartão de memória. Veio com cartão de memória. Isso é bom demais. Não precisei comprar. Vem um cartão de memória de... É um classe 4, mas é bom. 4 GB. Para você tirar foto. Eu acho que ele não filma. Resolução de 60x60. Esse aqui. Pixels. É muito pouquinho. Mas essas camis são assim. Tem umas 320x40. Umas FLIR caras pra cacete. Essa aqui é barata. 200 dólares. Relativamente barato, né? Sensor. Aqui é um LED pra iluminar. A câmera comum. Que parece que tá torta ali. Tá meio torto. Dá pra ver? E a câmera infravermelha. Certo? Vamos ligar isso aqui. São quatro pilhas pequenas. Onde que liga? Aperta o menu. Segura. Thermal Imager. Prontinho. Tá tudo branco aqui. Tudo azul. Colocar minha mão. Olha que legal. Temperatura. Temperatura. Quanto mais amarelo, mais quente. Lembram. Com 33 graus ali naquele ponto. Ela é bem lentinha. Certo? Se você apertar pro lado, ele vai tirando a imagem térmica. E colocando a imagem da câmera normal. Até ficar normal. Ele é bem lentinho. E aqui ele vai sobrepondo a câmera térmica. Câmera térmica. Não câmara. Sua alta. Certo? Quer tirar foto? Eu acabei de apertar. Você segura aqui. E aperta o botão de tiro aqui. Ele vai perguntar. Você aperta o menu. Ele grava. Certo? Daí fica no cartão de memória. Você lê lá. Tem o parafuso aqui pra pendurar no tripé. Qualquer tripé. O padrão de tripé é isso aqui. Eu sempre... O meu problema. Eu sempre aperto o botão de gravar aqui. Vamos ligar o fosfoscópio. Eu liguei o fosfoscópio aqui. Ele vai esquentar. Daí a gente consegue ver alguma coisa. Certo? Ah, mas pra que serve isso? Daí você coloca em cima de uma placa e você vê uns pontos que estão quentes. Sem precisar queimar o dedo, igual fazia antigamente. Essa daqui o foco é fixo. Você não tem como mexer no foco. Tem umas flir que tem foco manual. Você gira aqui igual uma câmera. Mas é muito, muito bom. Ainda não tá pegando nada, né tio? Não esquentou nada ainda. O fosfoscópio não rendeu uma boa imagem. Vamos procurar outra coisa aqui pra ver imagem. Certo? Vamos lá. Desliguei. Ele fica contando. Dois, um, zero. Então pessoal. Liguei a raspa aqui. No... 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 Nespai, né? Meu. Tá ligada. Processador esquenta um pouquinho. Daí vamos ver no visor. Tem que você olha pra placa aqui, ó. Demora um pouquinho pra pegar certinho. Olha, tá vendo aquela coisa vermelha? É o processador. Tá lá. Ele tá bem quente ali. Se eu colocar o álbum ali em cima. Deu 38 graus ali. Certo? No máximo aqui, ó. Dá pra ver. Elas não são muito baixas. Então é meio complicado. A área mais quente ali, ó. 30, 40 graus, alguma coisa ali. É o processador da raspa. E se você colocar aqui mais... Você vai ver a raspa ali. E a área mais vermelha, amarela... É onde tá mais quente. Você não precisa botar o dedo... Pra saber se tá quente. Olha que beleza. Só que a resolução dessa câmera é baixa. É 60 por 60 pixels. Não é muito boa, não. Não é uma FLIR. Mas a FLIR custa o olho da cara, né? É uma genérica. Acho que não tem nem marca. Não tem nem marca esse troço aqui. Não fala marca nem nela. Pra saber onde tá quente. É bom pra quadro de energia também. Pra ver... Onde tá esquentando. Se esquentar alguma coisa no quadro de energia. O fio que tá ruim, né? Mal contato também. Se eu tirar aqui... Só raspe... Olha lá. Onde tá mais quente é aquele bloco ali, que é o processador e o chipset daqui. Tá quentinho. Tá quentinho, mas não tá tanto. Porque eu tô sem display. Tô não rodando nada. Tá rodando o RetroPise, ó. Se você chega ao alvo lá, você mede a temperatura naquela área. Certo. Câmera termo. Que isso aqui é muito bom. Tem umas brincadeiras legais que dá pra fazer, mas não é o foco desse canal. Quem já botou a mão numa dessa sabe do que eu tô falando, né? É bem engraçado até. 35, 36, certo? É isso aí. Visão do Predador. Agora temos visão do Predador aqui no canal. Podia ser uma solução melhor? Podia. Mas pelo preço, por 200 dólares, você não pode esperar muito, né? O link pra onde comprar tá aí embaixo. Certo? Lá na Banggood. Vamos... Vocês estão aqui pra ver outra coisa, né? Vocês estão aqui pra desmontar isso aqui, né? Então vamos desmontar ela e ver o que tem dentro. Vamos desligar. 4, 3, 2, 1. Vamos desmontar. Então, vamos desmontar. Quando tem esse lacrezinho aqui, é porque tem parafuso aqui dentro. Vamos tirar perto e vamos desmontar. Tem uma coisinha aqui que eu preciso tirar. Tem 1, 2, 3, Não tem mais nenhum. Vou tirar o cartão de memória. Certo? Tem um parafuso aqui. Vamos ver. Não. Aqui eu acho que é um conector USB, que não tem, não tá montado. Mas é certinho no conector USB. Vamos usar a chavinha do Nespi. Que é ruim pra caramba, mas... Não é o que tem pra hoje. Existe o risco de eu quebrar isso aqui. Porque eu nunca abri uma dessas, eu não sei onde abre. Tô... Um instinto. Bem dura. Tem que tirar a parte da frente. Não sei como. Com jeitinho, vai. Saiu a parte da frente. Tem o ledinho aqui. Tirar o ledinho. Tô tremendo. Falta café. Olha que bonito lá dentro. Certo? Não põe a mão nas lentes, por favor. E aqui tem que tirar também. Oh, esse troço aqui é muito, muito ruim. Deixa eu abrir. Não é muito amigo de manutenção. Aqui foi mais fácil. Depois que eu descobri como é que é. Você encaixa aqui e puxa. Tá vendo essas marcas aqui? É ali que é encaixado. Ah, Rodrigo, você tá quebrando tudo. Vai fazer o que, né? Vocês são curiosos? Ixi, tem um. Tira o conector aqui. Tira o conector aqui. Tem um parafuso bem aqui, ó. Um parafuso não documentado. O faião tá gritando na sala. É, tem um parafuso aqui que não tá documentado. Na verdade, não tem documentação nenhuma, né? E... Tá aqui. Aqui dentro é só a chavinha. Tem uma plaquinha aqui. A parte de alimentação tem outra placa aqui. Tá aqui. Certo? A placa das câmeras tá aqui. Tem um seisinho aqui que eu vou tentar chegar nele. Vão tirar as câmeras. As câmeras estão presas. Eu tô tremendo mais que o normal. Não é uma estranha, não. É fome? Falta de café? Não sei. Quero ver a funcionar. Depois que eu desmontar tudo, né? Tem mais uma placa aqui, ó. Olha pra vocês verem. Com um circuitinho aqui. É muito legal. E o sensor das câmeras estão aqui. Tem uma câmera, a câmera e o sensor. Pelo que eu lembro, essa lente não é normal. Não é uma lente de vidro de plástico normal. Porque ela... A de vidro não bloqueia. E foi vermelha. É uma lente especial, eu acho. Pelo que eu lembro. Tem um seisinho aqui. Da Averlogic AL4228, eu acho. Certo? Vamos ver o que ele é. Vamos colocar aqui. Tem o cristal dele. Um outro sair aqui, que eu não faço a mínima ideia do que seja. E aqui, a placa principal, tem uma bateria. Vamos dar um nesse troço aqui, que esse troço é interessante. Toda essa parte aqui, deve ser de energia, alguma coisa assim, não? Tem isso aí aqui. O 5, o C2, o 6, o diodinho, o capacitor, deve ser alimentação. E o processador é um armo. Ah, é um armo nizinho. Quem é essa marca? Não conheço essa marca. É GD32F407. GD32F407, não é ST, não? Será? GD32F407, que legal. Processador é um armo nizinho. Tem a bateria para o relógio, provavelmente. Uns seisinhos aqui, que deve ser regulador. E é isso aí. Tem alguma coisa de baixo? Deve ter demora embaixo. Vamos mudar aí. Fotos no blog, como sempre, de todas as placas. Visitem o blog, que o blog está lá. Vai fazer 10 anos com 200 visualizações por dia. É muito pouco. O canal também é muito pouco. O canal está com 4 mil por dia. É pouco, muito pouco. Estou abrindo um canal de penteado. Estou falando sério. Ah, embaixo tem um display, claro. Tem um display e mais nada. Certo? É isso aí. Câmera térmica desmembrada. Fotos no blog. Compre no link do Banggood, que está aí embaixo. Eles enviaram para teste. Então, compre deles, por favor. É barato. Não é a melhor coisa do mundo. É 60 por 60 pixels. Mas está aí. É uma câmera térmica. Quebra um galho. Bom, para quem entendia, para comprar uma flir. Ah, agora que eu vi. Tem entrada para gravar aqui. J-Tag. Certo? Tem GND, tem XZX. Tem serial aqui. Olha aqui que beleza. Legal. Um FT232 aqui. E ver o que ela gosta pequeno, né? Certinho? Então é isso, pessoal. Curte o vídeo. Se inscreve no canal se não está inscrito. Não sei como você veio parar aqui. Se quiser contar a história de como veio parar aqui, conta aí no comentário. Instagram.com.br Facebook.com.br Tem o Twitter.com.br Que eu não atualizo. Só vai automático dos vídeos. Certo? Fotos no blog. Paquex.com.br Conheço o blog. Tem 10 anos. Vai fazer 10 anos. Que eu escrevo naquilo lá. Certo? Vamos fazer esse canal crescer, por favor. Senão eu vou ficar só com o penteado. Só fazer um penteado. Certo? É isso aí, pessoal. E aí, pessoal.